Eu vim aqui pra contar um pouco da minha história pra você. Em 2016, fazendo o autoexame, eu descobri um câncer. E esse câncer estava em estado avançado. Aí eu fiz a biópsia, né? Aí o médico me encaminhou pro hospital Pérola Baiton. E o hospital maravilhoso, onde eu fui muito bem acolhida pelos médicos, pelos enfermeiros. Foi uma bênção pra mim esse hospital, onde eu fiz todo o meu tratamento. Fiz químio, fiquei careca. Eu fiz seis químio. E na quarta químio, o nódulo que estava em mim, estava a seis centímetros. E o nódulo desapareceu. Ele sumiu. Mesmo assim, o médico me aconselhou a tirar, né? Pra examinar, pra ver se tinha alguma coisa ainda. E não tinha mais nada. No exame, o exame constou que não tinha mais nada. Mas foi assim, maravilhoso. E eu ia falar pra você também, que eu senti a presença do Senhor desde o primeiro dia que eu pisei ali. Eu senti que eu não estava sozinha. Que o Senhor estava comigo, presente, me fortalecendo. Falando pra mim ser forte, corajosa. Aí você me pergunta, Rose, você sempre foi forte? Eu falo pra você que não. Eu tive meus momentos de fraqueza, sim. Só que eu ia pro meu quarto, falava com o meu paizinho secreto. Abria meu coração pra ele. Falava pra ele dos meus medos, das minhas inseguranças. E quando eu saía do quarto, eu saía forte, corajosa. Pronta pra continuar meu tratamento. Porque eu sei que um tratamento não é fácil. Mas quando você tem o Senhor no barco, tudo se torna mais fácil. Sabe? Tudo se torna mais fácil. Você consegue passar pela situação mais feliz. Porque você sabe que as tempestades, elas vêm. Mas elas passam. E você consegue se manter firme. Firme na palavra de Deus. Firme naquilo que o Senhor tem pra você. Que é só vitória. Na presença do Senhor, você só tem vitória. Eu vou ler um versículo pra você que me ajudou muito. Quer ver? Ó, Romanos 8, 38. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outra autoridade ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro. Eu queria dizer pra você que nada pode nos separar do amor do Senhor. Nem a morte, nem a morte, nem a dor. Nada pode nos separar do amor desse Deus, desse Deus maravilhoso, desse príncipe da paz. Tem mais um outro versículo que eu gosto muito também. Quer ver esse aqui, ó. Salmo 121. Eu olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Deus que fez o Senhor, Deus que fez os céus e a terra. O glória, aleluia. Tem vários versículos. Depois você lê o Salmo 121 inteiro. É lindo. Tem vários versículos aqui. Eu queria falar pra você também, malhar sua mente com essa verdade. Com a palavra de Deus. A palavra de Deus é como se fosse um alimento. Sabe? Que você precisa se alimentar todos os dias com essa palavra. Ela vai te fortalecer. Ela vai te deixar cada vez mais forte. Eu queria falar pra você também que eu faço um trabalho social lá no hospital, né? Um trabalho, assim, independente, né? Eu faço com duas amigas minhas, né? Que me ajudam a fabricar esses bojinhos aqui. Depois eu vou fazer um outro vídeo te ensinando passo a passo como fazer esses bojinhos aqui. Porque aí você pode estar também doando pro hospital. Ou estar dando pra uma amiga, né? Ou pra você mesmo também, se você estiver precisando. Então, elas fazem uma festa quando eu levo esses bojos. Elas correm pro banheiro, vão experimentar, sabe? Eu fico tão feliz de ver o rostinho dela, sabe? De ver a autoestima dela, sabe? É muito bom pra mim. Eu saio de lá muito feliz, muito animada, sabe? Eu falo que acho que eu fico mais animada que elas. De ver a carinha delas, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo ensinando como que faz esse bojinho passo a passo. Então, pessoal, era isso que eu tenho pra contar pra vocês, né? Eu queria falar pra você que tá aí me vendo, pra você ficar firme, forte. E pra você... Ah, em Isaías 53, 4 e 5, fala que pelas pisaduras de Jesus somos curados. Eu ia falar pra você, crê nessa verdade. Declara essa verdade. Eu sou curada. Eu sou curada. Em nome de Jesus. Crê nessa verdade. Crê nessa verdade. E só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu espero... Eu espero, né... Eu espero ter ajudado você do fundo do meu coração. Um beijo. Até um próximo vídeo. Tchau.